Tensão, tensão De volta a voz do interior do estado Cantando sangue nos palcos de barro Nem os palácios que aprisionam os bandidos Presídio cada distrito É um incentivo, outro verso agressivo Quem já puxou cadeia sabe o que eu tô falando Quem vive na pobreza entende o que eu tô cantando Já quatro manas lhe esqueci do mocar Entre o capu na cabeça E os serviço pra sal sendo escravo Pra quem achou que a derrota era inevitável Eu saí do fundo do poço e subi até o topo arrombado Sobrevivente do sétimo dia escuro Só não aprendi a relatar esperança em dia de luto Nem a minha, eu sou aterror, puta que pare o doutor Hoje é você filho da puta que ajoelha e implora amor Eu não criei as leis do seu sistema Porque é gasolina, falido de fósforo em cima dos corpos monstros Como falar de nunca, se é nóis que tá aí já Veste a camisa de aço e foi trinta na cá Sobe na laje no alto de água favela e mostra porque no norte do Paraná A terra é vermelha Como se fosse ralou e os monstros voltaram de novo E faz o sistema tremer como um estrondo Como se fosse ralou e os monstros voltaram de novo Como se fosse ralou e os monstros voltaram de novo Como se fosse ralou e os monstros voltaram de novo